Jogo, na real. Preciso de um carrinho, né? Para o golfei, para o golfei. Ó o golfei, amarelo ainda. Passa o golfei, não! Volta. Para o golfei aí, tia. Deixa eu pegar o golfei pra mim. Ai, ai, ai! Ê, batendo meu golfei, amarelo do Livino aí, ô. Sai daí, ô vagabunda. Por que é isso aqui, ô? É a maior putaria! Ai, que delícia, cara! Acho que eu vou ter que ir no modo Rambo aqui, pelo visto. Não precisa ser desse jeito. Vocês que estão metendo bala em mim, ô susto da puta. Eu vim sentar ele. Você dá um aço! Seu bufei, tá? Essa pistola é boa, hein? Caralho! É só uma bala. Ah, lá. Que isso? Fica no chão aí, ô! Tá gabando. Que isso, o cara levou bala e ficou vivo. Dido da gente. Vamos descobrir. Aqui fala pra não tocar, mas... Eu quero muito tocar. Só um pouquinho, vai. O marcão é foda, mano. Quanta riqueza histórica. Sucesso do Bloodborne 2. Bloodborne é muito bom pra... Não, 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 não. Verdade. O povo fala bem mesmo desse Bloodborne. Eu quero jogar também. Acho que vai ser o primeiro jogo do Souls-like que eu quero jogar. Eles falam que é o mais fácil. Pagam milhões só pra poder ver isso aqui. E elas são falsas. Falsas como todo o resto que essa igreja promete. Nossa, que gemidinho foi esse quando ele chutou o negócio. Opa. Olha aí! Nossa, mano! Levei uma postada na cabeça, mano. Fala do cara. Nossa, nem fudendo. Tem um carrinho aqui. Não, nem fudendo. Dá pra pegar um carrinho. Eu vou pegar o carrinho. Roubei, vazei, maluco. E um... Aí sim. Eu sou a vloecidade! Até as secundárias. As secundárias do Watch Dogs são da hora, mano. Essa aqui é a segunda que eu tô fazendo. A primeira que eu fiz eu achei bem legal. A primeira hora. A gente vai instalar enquanto você se prepara. Vamos lá. Agora eu quero meter o oco nos caras, hein? Agora eu vou invocar o Lewis Hamilton aqui e vou... E vou passar todo mundo. Eu já vi que os bichos aqui é de um braço duro. Olha lá, olha lá. Olha o bração. Ai, sozinho! Olha lá, olha lá. Rodeu sozinho. Nossa, rodei sozinho. Minha, nossa! Ó, ó! Capotou! O mal capotou. Consegui! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O bloco nem completou a coisa aí. Eita, porra! Olha o cara ali! Ah! Ah! Caras loucos demais, velho. Metendo um sarrafo no carro de graça. Eu lembro que da primeira vez que fiz essa missão, acho que eu fiz assim. Eu nem cheguei a entrar. Eu... Eu dirigi o caminhão pra fora. Alguns momentos depois. Sei lá, Origins. Eu não tenho vontade de jogar Origins de novo, não. Pra ser sincero. Caralho! Foda-se, eu vou entrar essa porra e pegar ela. É um fracassando. Sai, filho da puta! Nossa, matei o cachorro! Falei mal aí, cachorro. Dia de cão, hein? Mãe, pelo amor de Deus! Meu cachorro morreu! Ei, qual foi? Vai se foder! Ai, ai... Oh, caraca! Coisa de viado! O que ele cara tá fazendo? Por que ele tá com a escova no cu? Ei, spoilers! Spoilers! Escova no cu? Caralho! Muito obrigado pra todo mundo que assistiu a live aí, acompanhou. Prazer ter o povo dando o link. Amanhã a gente tá aí, mesmo horário. Não, não, não. Valeu, faleiu! Ponto, ponto, ponte de dia, Rogério, minha irmão. Valeu, se inscreve lá. Pago, eu aceito o Twitter. Segue lá no Twitter. Olha, errada não tá. Ih, cara, ficou bradinha Ih, olha, não gostou Nossa Caralho, alguém liga pra polícia, tô me matando aqui Ai, vagabunda Vai se fuder, vagabunda Eu estou vendo machista